Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Eu também tomo muitos ovos de chatelate. Ao atordar, a Maria viu e ganhou muitos ovos. Feliz, Maria pensou em tomar todos de uma vez. Porém, sua mãe lembrou que a pasto é o momento de pensar no próximo e lembrar de que Jesus se imunou a amar uns aos outros. Então Maria foi na rua para a rua e ganhou os ovos para seus amigos que não ganharam nada. Maria sorriu. Estou feliz de ver a alegria de seus amigos. Ela percebeu que a pasto é muito mais que apenas o momento de ganhar chatelate. Assim, é o momento de se dividir. E você? O que acha da pasto? Quem gostou, bate palma! Beijo da Tia Vã! Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Beijo!